Game Jams, galera, são eventos onde os participantes tentam criar um jogo num curto espaço de tempo, girando em torno de um tema específico. E recentemente eu resolvi participar da 20 Second Game Jam, que é uma Game Jam onde o objetivo é criar um jogo que dure exatamente 20 segundos. Isso mesmo, do início ao fim, o jogo tem que durar 20 segundos. Eu quis participar dessa Game Jam porque eu achei a ideia muito criativa, galera. E eu fiquei pensando, que tipo de jogo eu posso criar que dure exatamente 20 segundos? E eu falei, já sei, vou criar um jogo de labirintos. Porque vocês estão ligados no jogo Tomb of the Mask, onde a gente tem aquele personagemzinho que tem que ficar deslizando na tela, e ele vai de um lado pro outro, e você tem que coletar as coisinhas, chegar na final da fase. Então, eu pensei em fazer um jogo estilo Tomb of the Mask, com uns 4 ou 5 labirintos, e aí você teria que zerar o jogo inteiro em 20 segundos ou menos. No caso, eu comecei a trabalhar na ideia do labirinto, criando um jogo 3D, basicamente com as mesmas mecânicas de movimento, né? Você movia pro lado uma vez, e o cubo ia pro lado, e você movia pra cima, ele ia pra cima. Isso tava funcionando relativamente bem, tinha uns pequenos bugs, cai lá, mas tava funcionando. Mas já tava ficando bem tarde, minha cabeça tava ficando bem cansada, então resolvi deixar pra continuar no dia seguinte. E aí, quando eu fui dormir, eu fiquei pensando, meu, a ideia do labirinto tá legal, mas eu acho que eu quero fazer alguma outra coisa, me desafiar um pouco mais. Então eu pensei em fazer um jogo em primeira pessoa, já que embora eu já tenha trabalhado com jogos 3D, eu nunca fiz nada de fato muito mais complexo, que exigisse mais trabalho. Então eu resolvi que eu faria um jogo 3D em primeira pessoa, onde o seu objetivo era arrumar um quarto. Então você ia ter o seu quarto, que ia tá tudo bagunçado, porque você fez uma festa, e aí você teria que se livrar de todo o lixo que tava no chão em menos de 20 segundos. Essa era a ideia. Então eu comecei a trabalhar. No caso, como eu já tava trabalhando no labirinto, simplesmente eu fiz o mesmo projeto, deletei tudo e comecei do zero dentro dele. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi criar um personagem em primeira pessoa, que no caso nós utilizamos o mesmo personagem que a gente ensina no tutorial, de criação de personagens em primeira pessoa. E aí quando ele já tava funcionando, eu espalhei uns cubos no cenário pra gente testar a câmera e tals, e aí eu comecei a trabalhar na mecânica de pegar objetos. Esse no caso era uma mecânica que eu já tinha trabalhado uns meses atrás, que eu já tinha feito um pequeno estudo de como pegar os objetos e tals, então foi relativamente simples trabalhar com ela. E aí, quando essa mecânica já tava funcionando, o nosso personagem já conseguia pegar os objetos no cenário e jogar longe. E com isso, o jogo já tava basicamente pronto. É claro, faltava fazer todo o jogo, mas a mecânica já tava pronta. E aí eu comecei a montar o quarto do jogo, utilizando esses assets maravilhosos, disponibilizados gratuitamente pelo Kenny. Muito obrigado, Kenny. E aí em pouco tempo já tínhamos um quarto, um pouco vazio, mas ele já existia. E aí eu comecei a adicionar uns móveis, né, cama, escrivaninha, uma estante pra ficar mais completinho. E aí eu comecei a adicionar os objetos que estaríamos jogando pela janela. A ideia original era ter o quarto lotado de objetos, literalmente. O chão inteiro inundado de coisa. Mas conforme eu fui testando, eu vi que era quase que impossível limpar o quarto inteiro em menos de 20 segundos. Então o jogo tem tipo uns 10 objetos disparados no quarto. A ideia original era tipo uns 100. Mas esses 10 objetos é o que é possível retirar em 20 segundos. Então eu criei o quarto, posicionei os móveis, e aí depois programei para que sempre que o objeto fosse jogado pra fora da janela, o jogo identificasse que você jogou ele pra fora do quarto, e com isso você ganhasse um pontinho, e o jogo ia saber que o quarto não tem mais nenhum objeto. Só que no caso, como eu disse, você literalmente joga os objetos pela janela. O ideal seria ter uma lata de lixo, uma lata de reciclados e você guardar no armário. Mas eu tava fazendo esse jogo bem rapidão, né, pra game jam, então... O resultado final é que você simplesmente joga tudo pra fora da janela. E aí eu coloquei esse timer de 20 segundos, e pra deixar mais implícito o que tava acontecendo, eu também coloquei o timer na tela do computador do quarto. Assim o jogador consegue ver quanto tempo ele ainda tem antes de jogar os objetos pra fora. Aí depois eu adicionei uns efeitos sonoros, como o pi, 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 pra deixar o jogo um pouco mais tenso, né, causar aquela sensação de urgência. Coloquei uma musiquinha de fundo, uma musiquinha animada, meio que pra contrastar, né, com o lance da pressa. E por fim, eu coloquei um background, né, porque o jogador conseguia ver pra fora da janela, ou seja, eu tinha que trabalhar um cenário de fora da janela, né. Inicialmente eu pensei em colocar carros passando, né, talvez os pais chegando, né, vendo que você tá arrumando o quarto, mas eu pensei, ia ser muito estranho os pais chegando e vendo você jogando as coisas pra fora da janela. Então eu simplesmente coloquei várias árvores e uma cerquinha, dando a entender que aquele é o fundo da sua casa, né, você mora, assim, numa região que tem muitas árvores, e lá é o seu quintal traseiro. E o quintal traseiro ficou meio esquisito, mas é isso aí. E aí você joga as coisas pra lá e você vê as árvores, e no caso eu enchi de árvore ali, pelo amor de Deus, mas era pra realmente pegar o campo de visão inteiro do personagem. E por fim eu deixei o sol, o sol não, eu deixei o céu levemente amarelo, como se fosse o início da manhã, e com isso o jogo já tava pronto. Na verdade não tava pronto, porque ainda faltava fazer o menu principal, então eu fiz o menu onde tem o título do jogo, tem um bolinho que vai sumindo e reaparecendo, aí tem a tela de crédito, botão de sair normal, e também o botão de play. E aí quando eu terminei tudinho, bonitinho e direitinho, deu erro pra exportar, eu procurei soluções pra esse erro, eu acabei não gravando essa parte, que deu erro, mas basicamente o que tava acontecendo era que ele exportava até a metade, e depois a Unity falava, não vou mais exportar. Então eu tinha o jogo pronto, mas eu conseguia fazer a build dele pra enviar pra Game Jam. Então eu fiquei procurando várias soluções, nenhuma funcionava, e aí eu simplesmente mudei a pasta de lugar. Tipo, a minha pasta, ela tava dentro de outra pasta. Então eu simplesmente tirei e coloquei ela como a pasta principal, e por algum motivo isso fez com que o banho sumisse. E eu também troquei a versão da Unity, eu abri ali uma nova versão. Feito isso, eu peguei, fiz o jogo, tirei umas screenshots dele, e enviei pro It.io, que é o site onde eu entrei na Game Jam. E aí vocês podem entrar, utilizando o link aí na descrição e no comentário fixado, o jogo se chama The Parry is Over, traduzindo, né, a festa acabou. Eu não entendi que tava rolando uma festa, e você tem que arrumar agora. Se você quiser, você pode jogar o jogo baixando ele no seu computador, eu fiz uma versão pra Windows, mas se preferir, você também consegue jogá-lo diretamente do seu navegador, que ele também tem uma versão WebGL, que você consegue jogar diretamente aí da página, sem ter que baixar nada. Os comandos são bem simples, WASD andam, o mouse vira a câmera, e o botão esquerdo você pega e lança os objetos. E é isso aí, galera, quis fazer esse videozinho aqui, contando a experiência que foi na 20 Second Game Jam. Eu me diverti demais, eu achei, sinceramente, que esse jogo ficou bem legal. No caso, ainda dá pra você participar dessa Game Jam. Eu tô gravando aqui, ainda faltam 13 dias pra acabar, o que significa que eu poderia ter levado muito mais tempo no jogo. por algum motivo bizarro, quis fazer tudo em um dia, não façam como eu, levem um pouco mais de tempo. Mas se quiserem participar, também tem o link aí na Game Jam, quer dizer, também tem o link da Game Jam aí no comentário e na descrição. Então é isso, galera, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado. Também, se gostaram, não se esqueçam de dar uma conferida dos nossos cursos que temos disponíveis na Udemy, são baratinhos os cursos de desenvolvimento de jogos na Unity, tenho certeza que vocês vão gostar. Abraços!